A palavra do Senhor fala de muitas promessas. Na verdade, você acabou de cantar grandes promessas do Senhor, não é verdade? O Senhor está conosco, por onde quer que a gente venha andar. O Senhor não nos desampara. A palavra do Senhor diz que, ainda que meu pai e minha mãe me abandonasse, que isso é algo que, é, eu não consigo nem imaginar isso, Deus estaria comigo. Tem várias promessas, mas também tem vários mandamentos. Quando a gente olha, principalmente o Velho Testamento, nós vemos leis, coisas para se cumprir, coisas para se fazer, coisas para não se fazer. Na verdade, tem vários relatos lá. Quando nós vemos o Velho Testamento, nós analisamos ele com o Novo Testamento, e muitas pessoas querem desassociar essas duas coisas. Fala assim, não, o Velho Testamento é coisa do passado, esquece isso. Por exemplo, um dos grandes temas que as pessoas querem colocar para o passado é a questão dos dízimos. Ah, dízimo é coisa de Velho Testamento, que bobagem. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vemos o dízimo acontecendo lá, por exemplo. Nós vemos Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, reafirmando tudo o que aconteceu no Velho Testamento. Por exemplo, a sua própria vida foi uma grande afirmação, a reafirmação do que acontecia no Velho Testamento. O Velho Testamento é uma sombra, Jesus Cristo é a realidade, amém? É assim. Jesus Cristo não é apenas um representante legal de Deus na Terra, não. Ele é muito mais do que isso, Jesus Cristo é muito mais do que uma pessoa iluminada, por mais que ele tenha sido iluminado mesmo. Jesus Cristo é muito mais do que uma pessoa que teve uma nova filosofia de vida, Jesus Cristo é muito mais do que um rabino que dividiu a história entre antes e depois dele. Jesus Cristo é o Deus encarnado. E como Deus encarnado, ele vem reafirmar tudo o que Deus havia feito por meio dos homens, havia escrito por meio da lei e determinado no Velho Testamento. Em algumas passagens acontece isso de uma forma especial. E a passagem que eu quero analisar com vocês hoje, ela fala claramente sobre isso. Então abra a sua Bíblia. Em João capítulo 8, nós vamos ler os primeiros 11 versículos. João capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. João 8, 1 a 11. Se você prestar atenção, algumas Bíblias, você vai ver que esse texto, na verdade é do último versículo do capítulo 7, até o versículo 11 do capítulo 8, vai estar entre parênteses. Isso quer dizer que alguns historiadores, alguns tradutores da palavra do Senhor, não concordam entre si, aonde se coloca esse texto na palavra do Senhor, em que local do evangelho se coloca esse texto. Mas nenhum deles questiona a veracidade dos acontecimentos e a inspiração desse texto como palavra de Deus. E é isso que nos importa nessa noite, amém? Nós vamos ver a reação de Jesus frente a uma situação tão peculiar. Você vai acompanhar na sua Bíblia, e eu quero que você acompanhe aqui na televisão, pela nova versão internacional, que vai facilitar muito o seu entendimento e o meu entendimento. A palavra do Senhor diz. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Aí a gente já tem que parar. Jesus Cristo, na verdade, ele não tinha onde repousar a sua cabeça, ele não tinha casa. Ele repousava na casa dos seus discípulos, dos seus apóstolos, de famílias conhecidas, como a família de Lázaro, por exemplo, Maria e Marta, esses três irmãos. Ele repousava, ele comia nessas casas. E ele passava muito tempo em oração, em um dos lugares prediletos para Jesus passar em oração, era o Monte das Oliveiras. Foi no Monte das Oliveiras, por exemplo, que ele se preparou para a crucificação. Na verdade, lá onde ele, o seu suor se transformou em gotas de sangue. É no Monte das Oliveiras que ele se encontra agora, fazendo o quê? Orando. Ele passava vigílias de oração. É por isso que a nossa igreja tem conclamado tantas pessoas para orarem, buscarem o nosso Senhor, terem intimidade com Deus. Jesus Cristo é um dos nossos maiores exemplos. Mas depois de orar a madrugada toda, diz o texto que ao amanhecer, algumas versões falam bem de madrugada, ao romper do dia, ao nascer do dia, ele apareceu novamente no tempo. Outro lugar que Jesus Cristo frequentava com frequência, estava com frequência. Era o tempo, onde ali havia religiosos, onde ele tinha a oportunidade de explanar o reino de Deus, explicar sobre arrependimento, sobre o plano de Deus, se revelar como o Filho de Deus, como Deus encarnado. E ele se encontra no tempo. Onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensinar. Essa expressão, se assentar para ensinar, mostra a sua autoridade. Ninguém que tinha autoridade, que não tinha autoridade, se assentava. Só aqueles que tinham autoridade podiam se assentar como mestre, como rabino, para ensinar as pessoas. Ele estava ali ensinando uma grande multidão. Muitas pessoas estavam cercando ele. Jesus Cristo era seguido por muitas pessoas. Você sabe disso. Pessoas que estavam interessadas em quem Jesus era, nas bênçãos de Jesus, ou então estavam só interessadas em interrogá-lo, em acusá-lo, que é um grupo de pessoas que nós vamos ver hoje. Mas aí diz o texto que ele estava no templo. Como é que é o templo, especificamente? Eu trouxe aqui duas imagens. A primeira é da Jerusalém, a velha Jerusalém. Pode colocar? A velha Jerusalém. Hoje, quem já teve a oportunidade de visitar Jerusalém, vai lembrar desse local. O Muro das Lamentações aqui. Aqui essa mesquita. E aqui nesse local onde era o antigo templo. Mas como é que era o antigo templo? Tem outra figura. Vai mostrar como é o antigo templo. O antigo templo era assim. Essa imagem. Aqui realmente era a parte interior do templo. Jesus Cristo provavelmente não estava lá dentro. Ele estava nesse átrio. Na parte externa do templo. E ali é um lugar público. É como a igreja. Como estávamos dizendo aqui na igreja. A igreja só tem portas fechadas porque tem ar-condicionado aqui dentro. Senão entrariam as portas abertas. Mas por causa do ar-condicionado nós temos que encostar. Não vamos fechar, né? Encostar as portas. Mas a igreja é um lugar público. Jesus Cristo estava em um lugar onde todas as pessoas poderiam estar com Ele. Poderiam ouvi-Lo. Jesus estava nessa região do templo. Para ensinar as pessoas. Preste atenção. Jesus. Muitas pessoas. Assentado. Ensinando. Lugar público. Você sabe o que aconteceu no templo. O templo era o lugar dos sacrifícios. As pessoas tinham que levar sacrifícios pelos seus pecados. E o costume era em dois momentos especiais do dia. Havia esses sacrifícios. Logo pela manhã. E a tarde. Ou seja, Jesus Cristo provavelmente estava ensinando aquelas pessoas. E o som do fundo era sacrifício. Animais sendo mortos. Pelos pecados das pessoas. As pessoas tinham que levar animais. Ofertas pelos seus pecados. Para que eles pudessem ser purificados deles. Jesus estava nesse cenário. Eu quero que você imagine essa cena. Mas o versículo 3 diz o seguinte. Os mestres da lei. Os fariseus. Alguns textos dizem. Os escribas. Trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Ali entra um grupo que são os religiosos. Os mestres da lei. Aqueles que eram especialistas em toda a lei. A Torá. Eles eram especialistas. Eles não sabiam só lê-la. Mas sabiam interpretar essa lei. Estavam ali. E de repente aparece naquele cenário. Onde Jesus estava ensinando no lugar público. No templo aparece homens carregando uma mulher. Que foi surpreendida em adultério. Eu imagino que eles carregaram. Arrastaram essa mulher. Vamos levar ela no lugar público. Vamos levar aos pés esse tal Jesus. Vamos ver qual é a resposta que ele nos dá. E eles levam essa mulher arrastada. Diante de todos. No lugar público. Religioso é assim, né? Religioso gosta de público. Religioso não gosta de privado. Pessoa religiosa não gosta de orar. Quietinho, só ele. Religioso gosta de mostrar que ora. Religioso gosta de mostrar que sabe. Religioso quer sempre estar acima das pessoas. É por isso que ele gosta tanto do público. A palavra do Senhor diz. Você quer ter intimidade comigo? Entra no seu quarto. Feche a porta sobre si mesmo. E lá ore em secreto. Deus te recompensará. A palavra do Senhor diz. Mas existe outra passagem que Jesus Cristo fala sobre um publicano. fala sobre um religioso que orava e batia no seu peito e falava em alto e bom som, em pé. Obrigado porque eu não sou como esse publicano pecador. Religioso. Religioso gosta de orações em pé. Religioso gosta de público. Religioso gosta disso. Levar as mulheres e acusá-las. Religioso gosta de acusar o erro dos outros. Religioso é capaz de enxergar o cisco no olho do próximo. Mas é capaz de ignorar a travidência da sua face. Mas o texto não acaba aí. Versículo 4. E disseram a Jesus. Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. E na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Aqui começa a revelar um pouco do coração desses homens. Esses homens queriam realmente fazer uma grande armadilha para Jesus. Eles tinham uma ideia. Eles não gostavam de Jesus. Por quê? Jesus era popular. Jesus tinha um discurso diferente. Jesus era amado pela população. Eles não eram. Jesus contradizia tudo o que eles falavam. Jesus não se importava com cargos. Jesus, na verdade, escolheu doze homens que não eram preparados. Isso era um absurdo para eles. Jesus não escolheu os melhores religiosos. Jesus escolheu pescadores. Escolheu coletor de impostos. Escolheu pessoas que não tinham uma boa índole para andar com ele. Quem é esse Jesus? Quem ele pensa que é? Vamos acabar com isso agora. Vamos levar uma mulher. Foi surpreendida em ato de adultério. E vamos ver o que Jesus vai fazer. Jesus tinha aqui algumas situações para tomar. Eles citam a lei. E na lei, lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, diz o seguinte. Se um homem, diga comigo, se um foi surpreendido e deitado com uma, de outro, os dois terão que morrer. Homem e mulher com quem se deitou. Elimine o mal do meio de Israel. Eles estavam fazendo a citação dessa lei. De outros textos que falam. Na verdade, está faltando alguém no cenário, não é verdade? Cadê o homem? Ninguém comete adultério sozinho. Ninguém comete adultério. É peguei em flagrante adultério e está sozinho. Não. Eles ignoraram o homem. A religião deles falava mais forte. O senso de auto-justiça deles estava falando mais forte. Eles queriam fazer justiça. E muito mais do que condenar aquela mulher. Eles queriam condenar o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles estavam querendo trazer Jesus Cristo para o banco dos réus. Por quê? Porque Jesus Cristo tinha duas escolhas. E era um plano perfeito desses religiosos. Era perfeito. Porque se ele tivesse dito, Jesus, sim, vamos apedrejar essa mulher. Ele teria dois problemas. Primeiro, com seus seguidores, seus discípulos. Eles não iam entender. Jesus é tão amoroso. Jesus que anda com pecadores. Jesus que come conosco. Jesus que toca em leprosa. Jesus que aceita até as prostitutas. Como assim? Esse discurso não é quem é Jesus. Segundo problema, ele teria um problema com o Império Romano. O Império Romano dominava toda aquela região. E para o Império Romano, eram eles que detinham o poder da vida e da morte de qualquer cidadão. Ninguém poderia determinar se ele morreria ou não. Prova é que Jesus Cristo é levado para as autoridades romanas para ser crucificado. Eles que determinavam isso. Se Jesus Cristo dissesse, apedrejem ela. Ele teria sérios problemas com o Império Romano. Agora, por outro lado, se Jesus Cristo tivesse dito que era o que eles esperavam. Não, nós não podemos apedrejá-la. Nós temos que amá-la, nós temos que entendê-la, nós temos que compreendê-la. Temos que torcer pela vida dela, para que ela mude. Então, o Sinédrio, que é um tribunal desses homens religiosos, judeus, certamente tomariam Jesus e o condenariam com um blasfemador. O opositor, a grande lei que Deus tinha dado ao patriarca Moisés. Ou seja, eles estavam colocando Jesus, tentando colocar Jesus contra a parede. Já não era uma disputa entre eles, essa mulher e Jesus. Já era o seguinte, era Jesus contra Moisés. Era Jesus contra o templo. Era Jesus contra os religiosos. Era Jesus contra a lei. Eles estavam colocando assim, agora vamos ver quem é maior. Jesus, você é maior. Você é maior do que tudo isso que está em volta de você. Você é maior que Moisés, Jesus. Você é maior que o templo. Olha onde nós estamos, Jesus. Olha o sistema que nós temos religioso. Isso aqui é tremendo. Você é maior que o templo. Você é maior que os religiosos. Você é maior que nós, Jesus. Nós conhecemos toda a Torá, nós obedecemos, nós cumprimos ela inteiramente. Você é maior que a religião. Você é maior do que a lei. Jesus, você é maior do que tudo isso. Era essa a pergunta no coração desses homens. Uma pergunta que eu e você precisamos responder. Quem é maior na nossa vida? Quem é maior na nossa vida? Será que nós temos colocado a religião acima das coisas? Acima de quem Deus é? Deus é maior do que tudo isso. Se alguém perguntar para você qual é a sua religião, o que você responderia? Eu sei que às vezes a gente tem que preencher aqueles catálogos, né? Religião, daí você tem que colocar alguma coisa lá. Mas o fato é que eu e você teríamos que colocar religião. Nossa religião tem nome. Chama-se Jesus Cristo. Minha religião, minha religião é Jesus Cristo. É por Ele que eu vou entrar no céu, na eternidade. É Jesus Cristo. Essa é a minha religião. Ele é maior que tudo. Ele é maior que todo o sistema religioso. Ele é maior que Moisés, maior que o templo, maior que a lei. Mas o texto continua no versículo 6. Diz que eles estavam usando essa pergunta como armadilha. Era bem clara a intenção desses homens. Vamos armar essa armadilha. A fim de terem base para acusá-lo. Mas Jesus, olha só a reação de Jesus. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus parece que está brincando nessa situação. Jesus, eu falo para vocês, Jesus tinha um grande senso de humor. Jesus, eu acho que ia fazer stand-up. Ia fazer todo mundo dar muita risada. É verdade, não é por toa que as crianças vinham para Jesus. Não é verdade? Ele fala, não, as crianças queriam vir para Jesus. A criança não vai quem é emburrado. Sou Jesus, cuidado aí. Não, Jesus era brincalhão, pegava as crianças, dava cambalhota, era brincalhão. Jesus tem um grande senso de humor, o que ele faz? Ele vira as costas, se agacha. E começa a escrever com o dedo na areia, no chão arenoso. E a pergunta que fica no ar é, o que Jesus estava escrevendo? O que Jesus estava escrevendo nesse momento? Certamente aqueles homens falam assim, não é hora de escrever, Jesus. É hora de responder. Não é hora. Você não entendeu a nossa pergunta, Jesus. É hora de responder. Existe uma pergunta no ar. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei fala que nós temos que apedrejar. O que o Senhor diz? E agora, na frente de todos os seus seguidores? Você está aqui no tempo? Você é maior do que tudo isso? E Jesus começa a escrever no chão. Existem duas teorias. Eu não quero ler demais o texto. Eu quero só dar duas sugestões que as pessoas falam. Ninguém nunca vai entender e compreender e saber o que Jesus estava escrevendo. A não ser que quando nós fomos para o céu, a gente pode perguntar para Jesus. Mas existem duas sugestões. Eu quero apresentar essas duas sugestões para você. A primeira é que Jesus fez uma referência ao que aconteceu no Velho Testamento, em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 narra a história do rei Belsazar. Belsazar estava dando um grande banquete pelas suas vitórias. Era um rei pagão, um rei que não seguia Deus. E o seu pai, através de várias lutas e guerras contra toda a nação de Israel, ele tinha conquistado toda Jerusalém e roubado todos os utensílios do templo. E Belsazar, no meio daquela banquete, daquela festa, ele pensa, eu vou comemorar com os utensílios do templo, desse Deus dos judeus. E ele manda trazer todos os utensílios e ali ele bebe vinho, ele celebra com os utensílios do templo. Ele estava literalmente caçoando de Deus. Naquele momento, naquela festa, aparece uma mão. E essa mão começa a escrever na parede. E escreve, Mene, mene, tekel, parsim. Mene, mene, tekel, parsim. E Belsazar fica com muito medo. Ele não sabe o que fazer, ele chama os seus sábios. E os sábios do seu reino não conseguem interpretar até que chegam os seus ouvidos que Daniel, Daniel, aquele homem de Deus, Que interpretava sonhos. Deus tinha dado esse dom a Daniel. Daniel é introduzido à presença de Belsazar e depois ali de uma conversa, Daniel entrega a interpretação a Belsazar. Belsazar, mene, mene, tekel, parsim. Significa o seguinte, Fostes pesado e achado em falta. Te pesaram Belsazar e você foi achado em falta. A gente não pode provar isso. Mas cai muito bem para aqueles acusadores. Quem sabe Jesus podia estar falando assim, Vocês todos estão sendo pesados e ninguém aqui está apto a julgá-la. Ninguém aqui está apto a condená-la, A jogar uma sentença sobre essa mulher. Fostes pesados e achado em falta. Segunda sugestão. A palavra do Senhor diz em Êxodo que quando Moisés foi à presença de Deus, Deus entregou as tábuas da lei para Moisés e diz o texto que ele escreveu com os seus dedos. O dedo de Deus escreveu a lei para Moisés. Imagina só, Jesus Cristo, Integrante da trindade. Naquele momento ele está colocando o seu dedo no chão, Com uma simbologia dizendo, Olha, eu não vim aqui para contradizer o que Deus falou. Eu não vim aqui para escrever outra coisa, Para dizer que está errado. Não. Eu sou o mesmo Deus que escreveu a lei. Essa lei que vocês estão falando, Eu sou o mesmo Deus. Eu não entro em contradição com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Porque eu sou o Deus encarnado. Eu sou. O versículo 7 diz, Visto que continuavam a interrogá-lo, Ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estivesse em pecado, Seja o primeiro a atirar a pedra. Se algum de vocês estivesse em pecado, Seja o primeiro a atirar a pedra nela. Jesus Cristo não pede nada de difícil. Quem sabe ali havia uma pequena multidão de pessoas Acusando aquela mulher, E na verdade todos já estavam com pedras nas mãos. Você imagina a cena, Pedra nas mãos. E daí Jesus, Qual vai ser a resposta? A lei diz isso. E agora? Então Jesus se levanta, Vira alguém sem pecado, Atire a primeira pedra. Jesus não pede para que todos Entrem nesse requisito. Ele peça, Existe um no meio de vós, Só um. Sem pecado. Se porventura existir, Seja o primeiro a lançar a pedra. E todos os outros podem seguir atirando pedras. Sejam todos. Jesus Cristo na verdade está fazendo o seguinte, Ele está trazendo todos eles Para o banco dos réus. Ele está mostrando que eles não são capazes de ser juízes de ninguém. Na verdade eles deviam ser, Estar na mesma posição que aquela mulher adulta. Jesus está lembrando aquelas pessoas, De onde eles estão. Ei, ei. Vocês sabem onde vocês estão? Vocês estão no templo. Aliás, vocês vêm aqui, Quem sabe dia após dia, Para entregar os seus sacrifícios pelos pecados. E vocês sabem que vocês tem que entregar hoje, Amanhã tem que voltar, E vocês vão voltar muitos, muitos dias. Porque o sacrifício que vocês apresentam, Não resolve o problema de vocês. Quem sabe Jesus lembrou eles, De que ao fundo havia, Um som de animais sendo mortos, Pelo sacrifício de pessoas. E mostrando que ali não havia ninguém sem pecado. Ninguém, absolutamente ninguém. Que em vez de juízes, Eles tinham que estar prostrados, Diante de Jesus Cristo. Eles deviam estar na mesma posição, Que aquela mulher. Por isso que a gente pode dizer, Que Jesus, Desarmou os acusadores, Daquela mulher. Levantando, Levando a questão, Uma esfera em que eles mesmos, Foram postos, Em julgamento. Jesus inverte tudo. Se vocês não tem capacidade, De julgar ninguém. Agora se alguém, Estivesse em pecado, Atire a primeira pedra. E o versículo continua. O versículo 8. Inclinou-se, Novamente, E continuou escrevendo no chão. Mais uma vez, Eu vejo Jesus com um grande senso de humor. Ele pensou, Ah, agora eu peguei vocês, né? Seguinte, Vou dar até um tempinho, Para vocês pensarem. Vou continuar escrevendo, Aquilo que vocês me interromperam. Jesus se curva. E continue escrevendo. Mas o que acontece? Os que ouviram, Foram saindo. Um de cada vez. Começando pelos mais velhos. Jesus, Ficou, Só. Com a mulher em pé, Diante dele. Imagina que Jesus, Enquanto escrevia ao chão, Ele escutava o barulho daquelas pedras. Pá. E uma pessoa saía. Pá. E outra pessoa saía. Pá. E outra pessoa saía. Só ficou Jesus Cristo. E a pergunta é, Por que ficou só Jesus? Por que só ficou Jesus? Porque Ele era o único. Ele era o único que entrava, Nas qualificações, De uma pessoa sem, Pecado. Ele era o único, Que se enquadrava ali. Ele era o único, Que estava presente, Naquela reunião, Que poderia sim, Acusar aquela mulher. Ele era o único, Que poderia sentar, Em uma cadeira de juiz, E julgar aquela mulher. Ele era o único, Que poderia pegar uma pedra no chão, E apedrejar aquela mulher, E ele seria justificado, Por isso, Porque ele não tinha pecado, Ele estava obedecendo a lei, Ele tinha esse direito, Assim como ele tinha o direito, De nos condenar sim, Deus tem esse direito, Porque ele é todo justo, Ele tem que condenar o pecado, Não pense nós, Que o perdão do pecado, É algo que aconteceu na minha, Na sua vida, E que não custou algo, Custou sim, Um alto preço na cruz, Quando Deus falou assim, Eu quero te perdoar, Eu quero te resgatar, Ele estava falando assim, Eu quero te perdoar, Mas eu quero abraçar a cruz, A cruz é minha, Não é sua, É isso que Deus fez na nossa vida, Na minha vida, E quer fazer na sua vida, Nessa noite, Porventura, Você que está aqui, Que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, Você que acompanha pela internet, Pela televisão, Hoje é dia de mudança, Hoje é dia de mudança, Jesus Cristo, Ele quer resgatar a sua vida, Ele quer transformar o seu coração, Abra-se para Ele, Chega de lutar contra isso, Se renda a Jesus Cristo, Se renda a Ele, Se renda a Jesus Cristo, Versículo 10, Então, Jesus pôs-se em pé, Me perguntou, Mulher, Onde estão eles? Ninguém a condenou, Imagina a cena, Jesus ficando em pé, Olhando, Sobre os ombros da mulher, Assim, Cadê eles? Tinha tanta gente aqui, Com pedras nas mãos, Onde estão eles? Ninguém ficou para te condenar, Ninguém mais foi capaz, De sustentar, Aquele pedido, Tão simples que eu fiz, Alguém sem pecado, Atirar a primeira pedra, Todos eles foram embora, Então a mulher, Tem a seguinte resposta, Ninguém, Ciclo, Próximo, Ninguém, Senhor, Disse ela, Então declarou Jesus, Vamos ler juntos? Eu também, Não a condeno, Eu também, Não a condeno, Que maravilha, Que maravilha, Receber essa palavra, Eu também não te condeno, Eu que poderia te condenar, Eu que estou nessa, Condição, De te condenar, De tirar a pedra em você, Eu escolhi, Não te condenar, E quando Jesus Cristo fez essa escolha, Ele estava falando naquele momento, Eu escolho pagar o preço desse teu pecado, Pagar o preço do adultério, Pagar o preço da mentira, Pagar o preço da falsidade, Da infidelidade, Do roubo, Eu que escolhi, Pagar esse preço, O preço do pecado, Não só seu, Mas de toda a humanidade, Isso o dia vai acontecer, Quando Jesus Cristo, Eu, Diz, Eu não condeno, Ele diz um não para ela, Mas diz um sim para a cruz, Sim para a cruz, Jesus só podia declarar o perdão para ela, Porque Ele já tinha abraçado a sua cruz, Jesus que estava na terra, Ele tinha uma missão, E Ele ia cumprir, Ele foi obediente, Diz a palavra, Até a morte de cruz, É por isso que Ele pode falar para mim e para você, Eu também não te condeno, Quando Ele fala isso, Era como se, Ele estivesse falando o seguinte, Eu sou maior que Moisés, Eu sou maior que o templo, Olhem para o seu redor, Isso aqui não é nada, Isso aqui será destruído, Eu sou maior que o templo, Eu sou maior que o sistema sacrificial, Eu sou maior do que o sistema religioso, Mesmo porque, Eu sou o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo, Eu sou maior que isso tudo, Eu sou maior que Moisés, Moisés não é nada perto de mim, Eu sou maior que o templo, Isso aqui não é nada, Esse sistema que faz a mediação entre o ser humano e Deus, Vai ter um fim, Isso vai acontecer com a minha obra na cruz, Eu sou maior que tudo isso, Eu sou o Cordeiro de Deus, Você está escutando os barulhos dos animais, Sendo mortos, Está ouvindo o sacrifício dos animais, Isso vai ter um fim, Vai chegar um sacrifício, Deus mandou um Cordeiro perfeito, Deus mandou um Cordeiro sem pecado, Sem defeito nenhum, E esse sacrifício vai acabar, E as nossas dores vão acabar para sempre, Seremos livres, Seremos livres em nome do Senhor Jesus Cristo, Seremos livres, Jesus Cristo escrevendo no chão, Ele quer escrever uma nova história no coração daquela mulher, Os mesmos dedos, Os mesmos dedos, Que escreveram a lei que aquela mulher quebrou, Seriam os mesmos dedos, Que reescreveriam a sua história, Sabe quando a gente olha para a Bíblia, A gente olha a lei, E a lei é muito perfeita, Ninguém é capaz de cumpri-la, Quer um exemplo? Ame o seu inimigo, Eu não vou pedir para você levantar a mão, Para quem ama o seu inimigo, Quer outro exemplo? A palavra do Senhor diz, Mulheres, Sejam submissas ao seu marido, Ha ha ha, Mas daí chega, Homens, Amem a sua esposa, Como Cristo amou a sua igreja, A si mesmo se entregou por ela, E tantos outros, Parâmetros, Que Jesus Cristo trouxe, Ande a segunda milha, As pessoas, Perdoe, Quantas vezes for necessário, Perdoe, Perdoe, Assim como nós perdoamos nossos devedores, Venha nos perdoar também Senhor, A lei, Traz o diagnóstico, Traz o diagnóstico, De que nós somos pecadores, E de que nós necessitamos, De alguém sem pecado, Para pagar o nosso preço, Jesus Cristo, Deus encarnado, O Filho de Deus, Versículo 11, Ninguém, Senhor, Disse ela, Não há ninguém aqui, Ela não questionou, Ela não quis se justificar, Ela não negou o seu pecado, De nenhum momento, Ela fala, Não, Foi pego injustamente, Não, Uma confusão, Não, Ela entendeu, Ela tinha realmente feito aquilo lá, Ela não questionou, Onde está o homem, Aqui da situação, Eu sei a lei, Tinha que ter nós dois, Não, Ela quis resolver a situação dela, Ela quis resolver a sua situação, Ela estava mostrando, Que realmente, Ela era merecedora disso tudo, Ela era merecedora, Do apedrejamento, Ela era merecedora, Merecedora da morte, É assim que nós temos que nos apresentar, Diante do Senhor, Como arrependidos, Nós merecemos sim, A morte eterna, Queridos, Nós merecemos, A humanidade merece isso, Mas Deus, Sendo rico em misericórdia, Grande em amor, Escolheu nos amar, Escolheu a cruz, Em nosso lugar, Fala, Ninguém, Senhor, Então declarou Jesus, Eu também não te condeno, Ele dá a última declaração, Agora vá, E abandone, Sua vida, De pecado, Jesus quis dar mais um mandamento para ela, Olha, Tem muita coisa na lei, Mas eu quero mais uma coisa para você, Agora vá, E não peques mais, Agora vá, E abandone sua vida de pecado, Você acha que Jesus Cristo, Pediria alguma coisa, Impossível para ela? Deus pede alguma coisa impossível para você? Não, Porque quando Ele pede algo, Ele já te capacita a fazê-lo, Você vê os líderes da palavra do Senhor, Quando Ele pedia para alguém liderar alguma coisa, Para fazer alguma coisa, Ele capacitava essas pessoas com dons, Com talentos, Com unção do Espírito Santo, Ele faz isso para essa mulher, Ele não pede algo impossível, Ele não pede algo inatingível, Mas o sistema que nós vivemos hoje, Quer dizer que o pecado é coisa normal, Não, Vamos pensar no adultério, Por exemplo, A sociedade quer pregar que é adultério, Não, Adultério é só um caso, Não faz muito tempo, Que eu apresentei para vocês aqui, Um site, Que fazia relacionamentos entre pessoas casadas, Esse site foi adulterado, Por hackers, Deu o maior problema no mundo, Eles querem mostrar como se, Não, É só um caso, É nada sério, Nas novelas acontecem assim, A mocinha da novela, Ela começa com uma pessoa, Vai para a segunda, Terceira, Quarta, Ela tem relacionamento com 10, 15, Estou falando relacionamento sexual também, E no final da novela acontece, Ela entra de vestido de noiva branco, Na igreja, O mundo quer mostrar que o pecado não é tão, Tão medonho assim, É coisa normal, Todo mundo faz, Por que você não pode fazer? O mundo quer endurecer o nosso coração para o pecado, Mas Jesus Cristo, Quer mostrar e mostrou para essa mulher, Que há sim vida sem pecado, Há sim possibilidade de viver sem o pecado, Abandonar a sua vida de pecado, Abandonar esse tropeço, Ele não está concordando de forma nenhuma com o pecado dela, O pecado da adultério sim machuca, O pecado da adultério quebra relacionamentos, Machuca famílias, Faz mal para o coração de crianças inocentes, Quebra a estrutura familiar, Quebra a sociedade sim, E não só adultério, Qualquer outro tipo de pecado, Porque o pecado nos fere, O pecado tira a nossa sensibilidade, O pecado fere as pessoas que nós mais amamos, O pecado nos fere, Faz mal para nós mesmos, E Jesus que está mostrando, Olha, você tem sofrido muito por esse pecado, Esse pecado já tem te condenado, Esse pecado tem te punido, Eu não quero mais te punir, Eu não quero mais te condenar, Eu quero que você tenha a vida liberta, Eu quero que você tenha a vida em abundância, Verdadeira, É isso que Deus nos chama nessa noite, Para abandonar a vida de pecado, Isso não é muito, Muito popular nos dias de hoje, O legal era falar aqui, Olha, nós vamos ter uma semana abençoada, Começar de amanhã, amém? Amém, É gostoso, Mas nem sempre é gostoso, Falar, Nós temos que abandonar o pecado, Nós temos que andar em santidade, Mas Jesus Cristo foi o primeiro que falou para ela, Agora vá, E abandone essa vida de pecado, Porque para os acusadores, Preste atenção, Para os acusadores, Quando você peca, Você quebra a lei de Deus, Para os religiosos, Para a religião, Quando você peca, Você quebra uma lei de Deus, Você tem que ser punido, Para Jesus não, Para Jesus é diferente, Quando você peca, Você quebra o coração de Deus, Deus se entristece, Deus chora com você, Se eu posso falar isso, Por quê? Porque ele sabe que o pecado vai te consumir, O pecado vai fazer mal para você, O pecado não vai te embrutecer, O pecado vai te afastar, O salário do pecado é a morte, O pecado vai te matar, E geralmente ele escolhe te matar aos poucos, Ele vai te definhando, Envelheceram os meus ossos, Diz o salmista, Quando eu escondi o meu pecado, Envelheceram os meus ossos, Mas como é que Jesus perdoa essa mulher? Não há uma palavra de arrependimento, Precisa haver arrependimento na minha e na sua vida, Para sermos perdoados, Mas nós estamos aqui lidando com Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus encarnado, Aquele que perscruta, As mentes dos homens e das mulheres, Ele em algum determinado momento, Ele conseguiu ver no coração daquela mulher, Arrependimento genuíno, Arrependimento genuíno, Muito mais do que remorso, Que é algo externo, Algo temporário, Arrependimento genuíno, Algo que realmente brota do nosso coração, Não por nós mesmos, Não por ficar tentando, Mas pela ação do Espírito Santo de Deus, Pela intimidade com Deus, Deus, eu tenho esse pecado, Deus me livra disso, Me livra a minha mente de pensar nisso, Deus me livra a minha vida de caminhar nesse sentido, Deus muda a minha vida, Por isso que eu posso terminar com essa simples palavra de Jesus Cristo, Agora vai e não peques mais, Vamos ler juntos? Agora vai e não peques mais, Não tem como terminar essa mensagem sem fazer a segunda pergunta para você, Qual é o seu pecado? Qual é o seu pecado? Qual é o pecado que você precisa abandonar hoje? Qual é o pecado que você precisa botar um ponto final hoje? Falar Jesus Cristo, Me liberta disso, Qual é o pecado que você tem que colocar na presença de Deus, Falar Jesus, você já pagou isso na cruz, E Ele tem me escravizado ainda, Eu não aceito mais isso, Chega de escravidão, Eu quero a liberdade em Jesus Cristo, Deus vai te capacitar a fazer isso, Deus vai te capacitar a ter uma vida diferente, Quem sabe você precisa de ajuda, Quem sabe você precisa orar mais, Quem sabe você precisa buscar mais a Deus, Quem sabe você precisa vir nas nossas reuniões de oração aqui, A Venuzi falou, Às seis e meia, Sete e meia da manhã, Quem sabe aquele momento precioso de oração de joelhos, É hora de você clamar, Por misericórdia, Clamar por arrependimento no seu coração, Clamar por mudança de vida, Porque o pecado tem consumido a sua vida, Tem consumido a sua família, Tem consumido os seus filhos, E até quando você vai deixar isso acontecer? Até quando você vai viver debaixo dessa escravidão? Até quando você vai deixar de ser livre, Para se submeter à escravidão do pecado? Seja livre em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado Senhor por essa noite, Obrigado Pai, Podemos compartilhar a tua palavra, Obrigado porque o seu filho Jesus Cristo, Teve essa reação tão maravilhosa com essa mulher, Quando demonstrou graça, Enquanto as pessoas demonstravam só acusação, Quando demonstrou perdão, Enquanto outras pessoas, Nem mesmo amor por ela demonstraram, Pai, obrigado, Porque em Jesus Cristo nós somos perdoados, É, pelo meio de Jesus Cristo nós somos capacitados, A ter uma vida santa, Para tua honra e para tua glória, Não por medo de ser condenado, Não por medo de ser julgado, Mas pelo amor que é gerado no nosso coração, Pela graça que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, Te louvamos, Queremos te honrar ao Pai, Com as nossas vidas santas, Em nome de Jesus, Amém, Amém.